Agora às 6 horas e 13 minutos, nós vamos falar com a repórter Eva Tauch, direto de São Paulo. A nossa equipe está lá acompanhando a recuperação do ex-governador e novo prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. Boa noite, Eva. O que traz o novo boletim, o último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein? Olá, Guilherme. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o TBC Notícias, segunda edição. Nós continuamos aqui na porta do Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, onde está internado o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. Ele já está no seu novo quarto de UTI, UTI comum, uma outra ala onde ele estava internado. Maguito que estava na UTI Covid, porque ele lutou em 40 dias contra o vírus da Covid. E agora que ele não apresenta mais a doença, segundo os dois últimos exames de PCR realizados aqui no Hospital Albert Einstein, que comprovaram que Maguito não tinha mais Covid. Então, isso foi possível que ele pudesse, então, ser transferido para uma outra ala do hospital, para a ala da UTI comum. O que que isso muda no tratamento? No tratamento de Maguito, absolutamente nada. Ele continua tratando as sequelas provocadas pela doença, mas muda no aspecto do conforto de Maguito Vilela, do paciente. Porque, a partir de agora, como ele não tem mais a doença, ele não tem a chance de contaminar ninguém, ele pode ser acompanhado por uma pessoa, ele pode ter um acompanhante, ou ele também pode receber visitas, se assim o hospital permitir, a política do hospital permitir visitação durante esse período de pandemia. Então, Maguito Vilela segue o tratamento. Uma outra notícia de hoje, Guilherme, foi dada pelo médico pneumologista Marcelo Rabarre, ele que é genro de Maguito Vilela, está acompanhando de perto aqui a situação do paciente Maguito. Ele disse o seguinte à imprensa hoje, que não há previsão de alta para que Maguito saia aqui do hospital, nem que ele saia da UTI, e tão pouco que ele saia, que ele deixa a unidade de tratamento aqui. Isso porque as sequelas que Maguito tem ainda são graves. Ele continua fazendo uso da ECMO, que é aquele aparelho que ajuda Maguito a respirar melhor, que ajuda que ele tenha uma respiração mais tranquila, é o pulmão artificial. Também ajuda que o sangue, que o coração dele trabalhe com mais, como se diz, com mais normalidade dentro do quadro grave de saúde dele. Maguito também continua em hemodiálise. Só lembrando que a gente não tem um novo boletim de saúde de Maguito Vilela. Esse que eu estou lendo para vocês é o boletim que foi divulgado ontem, às 5h45 da tarde. Então, há mais de 24 horas, não temos um novo boletim, uma atualização do estado de saúde de Maguito Vilela. Mas é o seguinte, ele está em ECMO, faz hemodiálise, continua em traqueostomia, e tem boa condição de oxigenação, além da estabilidade hemodinâmica. A gente vai continuar aqui na porta do Hospital Albert Einstein, e a qualquer momento que sair o novo boletim, eu volto com você. Seguimos aguardando, muito obrigado pelas informações, Eva.